Fala galera, muito boa tarde, estamos aqui no Salão Bikeshow. Beleza? Olha só, essa aqui é a Ducati Panigale 1199S Ela está protegida aqui com uma proteção Essa aqui é a proteção mesmo, para ninguém nem chegar perto Ducati Multistrada Lindo a moto, lindo a moto mesmo Vamos chegar aqui Vamos ver aquela ali rápido Ducati Monster 795 Linda Linda máquina, linda máquina Essa aqui está muito bonita Aí já puseram ShineLube até na corrente aqui também Olha lá Já vem com ABS de sério Aqui ABS aqui Beleza? Vamos lá para o próximo slide Deixa eu fazer uma parte aqui A próxima parte aqui A outra é a Ducati Monster Linda, linda E também vamos agradecer Esse é o Salão Bikeshow do Rio de Janeiro O que é o Salão Bikeshow do Rio de Janeiro E o Salão Bikeshow do Rio de Janeiro A Ducati Monster A Ducati Monster E o Salão Bikeshow do Rio de Janeiro Olha só Olha só, hoje, mais 20 horas Vamos dar pra lá O Salão Bikeshow do Rio de Janeiro O Salão Bikeshow do Rio de Janeiro O Salão Bikeshow do Rio de Janeiro Esse aqui é lindo, maravilhoso Olha! Muito da Ducati Muito bonito Ducati Diavel Olha como um freio de brimbo de fábrica também. E aquela ali para fechar o salão. Ducati Panigale 1199, isso aqui é bom. Beleza, e assim a gente encerra mais um estante da Ducati aqui.